Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza Tio, eu não ia dar palpite, mas eu vou Se ele vem voar lá daquele lado, que você precisava ir reto naquela pista lá pra pousar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E o nível? Ah! Ah! Escabou a minha Ah! 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 Ah!